Há uma coisa muito curiosa que é a ligação do digital à rádio, hoje em dia, que é uma coisa fundamental. Para quem vê a rádio como um meio tradicional, aquele meio em que estamos isolados e anónimos, atrás de um microfone e num estúdio e as pessoas vão-nos ouvindo, isso já não existe. A Mónica Mendes conseguiu manter isso durante muitos anos e acho que ainda mantém, admiro-a, tenho muitas saudades de ouvir. Aliás, ela está na marginal. Mas, não me posso perder, eu depois perco, me estás a ver a conversa e sim. Eu vou voltar ao início. Então, no meio rádio, que é o meio realmente que me é mais quentinho no coração, eu posso dizer que, e é o meio que eu mais conheço, os meios digitais têm uma importância fundamental. Que é engraçado, que custou a entrar. Na minha opinião, entrou demasiado rápido, mas custou a entrar. Ou seja, doeu, mas teve que ser. Porquê? Porque o anónimo deixou de ser anónimo, o locutor que estava invisível aos olhos do ouvinte deixou de existir. Portanto, já não é aquela voz só, quem é que está do lado lá. É aquela proximidade e afetividade que se cria depois quando tu tens essa ligação no digital. Ou seja, já não se fazem conteúdos no ar que não se pense no digital. Já não se fazem notícias que não se pense na sua ligação com o digital. E tudo é pensado, hoje em dia, obviamente, também com o digital como seu prolongamento. Eu já não sei se é um prolongamento, se é mesmo metade do corpo, se me faça entender. Eu acho que o digital já é metade do corpo da rádio. Porquê? Porque a brincadeira que se faz hoje de manhã, no ar, numa emissão, ela vai ser rentabilizada. E se for um bom momento de conversa, uma boa entrevista, uma música que foi gravada ao vivo e que foi um bom momento de rádio, ele vai ser também um bom momento visual. Porque até o próprio estúdio, até a própria forma de nós estarmos em estúdio, está um bocadinho pensada nisso. É claro que há momentos durante o dia que são mais pensados nisso do que outros. Mas tudo o que é conteúdo de rádio, hoje em dia, tem que ser pensado. Não faz sentido de outra maneira. Porque se nós não fizermos isso, pôrmos-nos à parte daquilo que está a acontecer hoje. Não faz sentido de outra maneira. Eu quando digo que gostou um bocadinho entrar, gostou porquê? Porque pessoas como eu, que eu ainda assim, ainda passei pelos discos de vinil, pouco, mas passei. E era muito pequenina. Depois passei pelos CDs. Depois entrou o computador e eu tinha saudades dos CDs. Ainda hoje tenho. Quando chega uma novidade destas, em que tu vais criar conteúdos mais elaborados, mais pensados, mais emotivos, ou a emoção acaba não ser... Tu não crias emoção. A emoção existe ou não existe. Nós acompanhamos... Eu acompanho o programa da manhã da rádio comercial porque é a minha comparsa, não é? A rádio é a minha comparsa. Mas não é só por isso. É porque eu já os acompanhava há muitos anos. Eu ouço O Homem que Mordeu o Cão antes de eu começar a fazer rádio, portanto. E eram momentos que para mim me eram muito especiais. Eu às vezes pensava, mas acabou. Então e agora? Não há nada. Isto é a rádio tradicional. E então? Ai, houve-vos durante o dia uma promo sobre O Homem que Mordeu o Cão? Porque na altura, na rádio comercial também já se faziam algumas coisas um bocadinho diferentes. Então faziam-se umas promos com as manhãs e tal, há alguns momentos. Mas depois acabava ali. Não havia mais nada. E o ouvinte vai para casa, desliga o botão e vai à sua vida. Porque em casa normalmente não houve rádio. Agora não. É assim. O digital não é só no computador. É no telefone. É no iPad. É em casa sentada a ver televisão, mas está-se a ver outra coisa qualquer. Não é? E a rádio está presente em todo o lado. Se nós acompanharmos um programa da manhã, tipo o da rádio comercial, que tem um estúdio lindo e maravilhoso, que tem uma luz maravilhosa para filmar, e que a televisão barra vídeo, barra rádio, barra som, tudo se confunde. E o audiovisual é puro audiovisual e tu percebes que a rádio é muito mais do que aquilo que nós a conhecíamos antes. E tu percebes que aquilo depois ainda é mais rentabilizado, porque também os mídias depois, a nível de rádio, já estão ligados à televisão porque fazemos parte de um grupo, não é? Assim como a Renascença, assim como RTP, RDP, não é? Portanto, estamos a falar dos maiores grupos neste caso. E o que acontece é que depois tudo se liga. E tu consegues a rentabilizar não só momentos, como pessoas, como conteúdos, e está tudo interligado. Eu acho ótimo, acho que é maravilhoso, acho que é perfeito, acho que liga muito mais as pessoas. As pessoas já não... Ninguém vai para o carro a correr para ir para casa para ouvir a rádio, não é? Mas as pessoas ligavam o rádio, sim, porque queriam ouvir o programa da manhã desta ou daquela rádio. O que acontece é que as pessoas ligam-se mais àquilo que verdadeiramente gostam e àquilo que lhes diz mais. E a rádio muitas vezes passava despercebida porque era o momento e acabou. Portanto, a rádio, eu sempre me lembro que era a rádio, o live, o direto, uma emissão em direto, era aquela que passava e acabava e nunca mais ouvias falar dela. E hoje em dia é, mas se for um... Lá está, tu hoje em dia tens tudo guardado de alguma forma e que tu podes ouvir. Podes não ouvir a emissão toda, vá lá, 24 horas por dia, mas acredito que sim. Acredito que se não existem esses prolongamentos, as pessoas também não se identificariam tanto e automaticamente também não faria tanto o meio crescer.